De volta com mais esportes pela Rede Aparecida para todo o Brasil. E como eu fico feliz quando eu falo do Cruzeiro. O Cruzeiro, todo poderoso de Minas Gerais, entra em campo hoje pela Copa Libertadores da América. Na Argentina, o Cruzeiro enfrenta hoje às 10 da noite o Estudiantes. No primeiro confronto, a equipe brasileira goleou por 5 a 0. Entre os jogadores, ninguém garante repetir a goleada, mas todo mundo quer vencer e voltar para o Brasil com mais 3 pontos. Esse é o nosso objetivo, terminar em primeiro, para depois lá na frente a gente decida os jogos em casa. Então, esse é o nosso objetivo, vamos buscar para que a gente tenha essa vantagem. Com qualquer adversário a gente tem que ter sempre o respeito. O jogo que foi 5 a 0 já passou, foi bom, foi ótimo, agora é outra história. O Meia Montijo vai desfalcar o Cruzeiro. O jogador não viajou com o grupo devido a problemas de saúde de um dos seus filhos. O Cruzeiro tem um elenco muito bom, então é lógico que a gente sente a falta do Montilho, é um jogador importante para a nossa equipe, mas não é por causa de um jogador que o time do Cruzeiro vai se descaracterizar todo, vai deixar de ser uma equipe competitiva. Então, é igual a gente falar, a gente vai ter um pouco mais de liberdade sim, mas a gente vai ter outros jogadores aí também que vai poder suprir essa ausência dele aí. Acho que a gente até aqui vem fazendo uma Libertadores impecável e a gente não pode nesse último jogo não jogar bem, porque aí pode causar um certo tipo de insegurança para a próxima fase. Então, é de fazer um jogo bom e manter essa primeira colocação. Sem o coração, André Isaac, o Cruzeiro é o time para conquistar essa Copa Libertadores da América? Hoje vive um momento fantástico. Ele é hoje o melhor time que tem mostrado um futebol mais regular, que tem mostrado um futebol convincente, que tem uma campanha fantástica. É um time que tem condições sim. Eu ainda continuo apostando no Grêmio. Eu continuo apostando no Grêmio, mas o Cruzeiro... Você está jogando em duas colunas, André. Não, eu estou dizendo que ele é um time que tem condições de conquistar a Libertadores. E o Grêmio também. E o Internacional também. Não. E o Estudiantes também. Não. O meu favorito é o Grêmio. Mas um time que tem condições de tirar o título do Grêmio é o Cruzeiro. Mas você acabou de entrar em contradição. Disse o seguinte, o Cruzeiro é o time do momento que apresenta o melhor futebol. E eu aposto no Grêmio. Aposta pelo coração, André. Não, não. Acabou de entrar em contradição. Mais uma vez. Não, não. Eu vejo o Grêmio é um time copeiro. O Grêmio é um time que tem essa tradição nesse tipo de campeonato. Para você ver. O Cruzeiro também. O Cruzeiro também. O Cruzeiro foi duas vezes campeão. O Grêmio também foi duas vezes campeão. Você quer que eu aposta no Cruzeiro? Não, eu aposto em quem você quiser. Só não entra em contradição. Você pediu a minha opinião. Só não joga com duas colunas. É porque a gente tem que tomar cuidado. Porque se eu falar aqui se é o Grêmio de supetão, você vai falar que eu acho que o time do Cruzeiro é ruim. Não é ruim. Não é ruim. É um time bom. É um time que está convencendo que o campeonato está crescendo. O problema seu muitas vezes é política. Você faz política. Você faz média com todo mundo. Impressionante. E o torcedor do Atlético Mineiro vai ficar chateado com você. Porque você defende. Você bate no peito. Ah, o galo mais lindo do mundo. Não sei mais o quê. E está falando bem do Cruzeiro aqui. Então não dá para entender. Cada dia você está de um jeito, André. Mas como é que eu vou falar mal do Cruzeiro? O Cruzeiro é a campanha que ele está fazendo. É lógico que hoje deve perder a invencibilidade. Olha aí. Contra o Estudiantes lá na Argentina. Você acha que é o Cruzeiro favorito lá? Esse programa é máquina de fazer doido. Você principalmente. É favorito lá? Claro que sim, velho. Olha, eu acho que o Cruzeiro está com uma formação muito boa para a Libertadores. Está se dando muito bem na Libertadores. O jogo é fora hoje. Mas acredito na vitória do Cruzeiro, sim. E, bom, termina com uma melhor campanha de todos os grupos. Então realmente se candidata aí como um forte concorrente ao título. O Grêmio é uma grande equipe também, mas não tem apresentado o mesmo rendimento. Acho que a irreverência do treinador junto aos jogadores e tal, isso ajuda em algumas situações, mas em outras às vezes complica. E sabe quem fez o Cruzeiro agora ter a melhor campanha da Libertadores? O Grêmio, que ganhou do Júnior de Barranquilla, que era o único time que tinha 100% de aproveitamento. Pois é, mas o fato é que o Cruzeiro está na primeira colocação. O Grêmio ganhou do time que tinha o melhor aproveitamento. Ajudou o Cruzeiro, então. Ajudou o Cruzeiro. Agora, na disputa paralela e há uma rivalidade imensa no Rio Grande do Sul entre Grêmio e Internacional. Na opinião do senhor, professor, quem vai mais longe na Copa Libertadores da América? O Grêmio. O Grêmio vai mais longe. Eu acho que o Grêmio está se apresentando como um time melhor. Mas o Internacional é o atual campeão, professor. Sim. Tem valores individuais melhores. Tem valores individuais, manteve praticamente o elenco, está se reforçando. Mas acho que o Grêmio, desde quando o Renato Gaúcho foi para o Grêmio no ano passado, o Grêmio melhorou muito. Vamos fazer uma aposta aqui? Se o Grêmio chegar na frente do Internacional, eu te dou uma camisa do Grêmio. Certo? Combinado. E o contrário, você me dá uma camisa do Internacional. Combinado, então. Combinado? Combinado. Está registrado no nosso site. Esse programa é o nosso site sempre, pratiquemaisesportes.com.br. Se eu perder a aposta, eu durmo no sofá. Se o senhor perder a aposta, o senhor dorme no sofá. Combinado. Está fechado. Nozinho de programa. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa. Até amanhã. Boa tarde, André. Boa tarde. Abraço a todos. E o professor vai ganhar a camisa do Grêmio. Uma última notícia aqui do campeonato cearense. Pela competição, hoje tem Tiradentes e Ceará. O Ceará é líder do campeonato com 18 pontos. Está na luta pela classificação para semifinais, assim como Tiradentes. A equipe que subiu para a Elite esse ano está na sexta posição com 12 pontos. Dois atrás do G4. Nessa quarta-feira também tem Horizonte e Itapipoca. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Pratique mais esportes. Aqui você vê mais e melhor. Tchau. 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 Tchau.